Que prazer estar aqui com vocês, pela primeira vez aqui, Frederico Westphalen Gostou do jeito que eu falei? Calou direito, saiu lá do fã Frederico Westphalen Saiu lá do fã de Minas Gerais, entendeu? Olha, eu tive que treinar uns dias porque eu sou mineiro, né? A linguagem é um caipira Mas não faz nem o uai direito Que prazer pro Rio Negro de São Limões estar aqui com vocês, é o seguinte, o show é nóis Rio Negro de São Limões e vocês, falou? Vamos cantar com a gente? Vamos lá, vamos cantar Vem pra na festa pra valer, galê! Eu quero um pecado aqui, a cadeia, o grito das mulheres Luxo Se puder esse pecado, cadê o grito dos filhos? Cadê? Eu quero um pecado aqui, a cadeia, o grito das mulheres Todo mundo junto, Zé Guilherme Você puder esse pecado, cadê o grito dos filhos? Que energia boa, galera! É? Beleza, prazerão! É assim que nós vamos, falou? Energia boa, desse jeito Do começo ao final Cantando, batendo palma e soltando a voz Arrepia! Eu quero ouvir agora sim! Dê alguma coisa aí pra eu ver Não se preocupe se eu chato Estou apaixonado, desesperado Estou apaixonado, desesperado E o quê? Vou ficar ao aluno Estou apaixonado, desesperado Dê alguma coisa aí pra eu ver Não se preocupe se eu chato Estou apaixonado, desesperado Se ela não voltar A terra vai triver Outra banda te pegar Outra banda te pegar Outra banda te pegar Outra banda te tocar Outra banda te pegar Outra banda te pegar Vou te levar pro meu rancho Vamos escutira na polícia Vamos andar a cavalo A café lá do meu pediço É boa noite chegada Só vai pedir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que o calvão vai faz O calvão vai te pegar 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 Você fica com esse cara O cabelo é bem piado Com a tua casa fora E o corpo tá voando Ele passou de chuveiro Fazendo o seu caminho Mas na hora que a ele te deixou Onde se ele vai mudar Sabe por quê? O calvão vai te pegar 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 Você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar O jeito que o calvão faz O calvão vai te pegar 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 Você fica piscinado Nunca pula aliviar É uma cueca de fora E o corpo está toado E não faço de cumprimento Parece que o seu cabelo Mas na hora que ele te deixa na mão Se você não vai morrer Sabe por quê? O calvão vai te pegar 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 É o calvão vai te pegar O calvão vai te pegar Você fica com esse cara E o cabelo arrepiado Com a cueca de fora E o corpo está toado Ele passa o dia inteiro Realizando o seu cabelo Mas na hora que ele te deixa na mão Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O calvão vai te pegar O calvão vai te pegar O calvão vai te pegar Outra!